Raiz é o que nos nutre, o que nos firma, da onde a gente tira o nosso sustento. Jesus é a nossa raiz. Raiz é a origem, onde tudo começa. Raiz é profundidade, história, essência. Raiz é base, firmeza. Jesus é minha raiz. Raiz me faz pensar na profundidade e força. Pode vir o sol que não vai resseclar a planta, pode vir o vento que a planta não será derrubada. Para mim, raiz é a fonte que alimenta, é a base que sustenta. Raiz, para mim, é a sustentação da vida. Raiz é base, raiz é essência, é aquele crescimento para baixo, assim, que ninguém vê, mas que faz toda a diferença naquilo que todo mundo vê. Amém! Uma nova série de mensagens, focando a nossa atenção na pessoa de Jesus mais uma vez. E, especialmente, usando Colossenses. O Colossenses, para mim, é o ponto alto da teologia do Novo Testamento. Essa é uma opinião pessoal. Eu creio que Colossenses capta para nós, de uma forma lindíssima, a centralidade de Jesus. Se foram escolhidos alguns livros para apoiar seu tempo devocional e de estudo, eu tenho dois aqui. Esse é chamado Avivamento, Ação Extraordinária do Espírito Santo. E esse aqui é o Espírito nos Evangelhos em Atos, Pureza e Poder Divino. E temos mais uns cinco, seis livros que o pastor Sidney, a equipe pastoral, escolheram esses livros. Estão na Megastore. Passa lá, compra um livro e leia durante esse mês. E aproveite com a gente o crescimento também espiritual pela leitura. É uma coisa interessante. Não é como tem momentos na vida que é tudo ou nada. Alguém percebeu essa semana, mata, mata, foi tudo ou nada? Alguém perdeu isso? Aquela emoção que tem hora que é tudo ou nada. E para o brasileiro, eu como americano aqui, percebo que essa coisa de futebol é muito sério. É coisa profunda. É muita emoção. E está me infectando também essa coisa, gente. Eu não aguento mais, é muito, muito forte para mim. E o meu filho Kenny está aqui. Ele chegou sexta-feira, na hora para ver o jogo, com a nossa neta Hanna, que joga futebol de alto nível. E ele também chorou junto com a gente. Então, eu sei que você está tão triste. Me parece um pouco deprimido aqui hoje de manhã. Mas vamos subir um pouco de nível. Vamos acordar e lembrar que Jesus não morreu. Ele já morreu e ressuscitou-se. Amém? Vamos ficar alegres em Cristo Jesus. Vamos começar de uma maneira boa essa questão de raízes. Porque a palavra raiz é usada em Colossenses. E por isso essa série de mensagens é sobre Cristo, o nosso raiz. A raiz significa o lugar que nos sustenta. Então, uma das disciplinas mais importantes na sua vida é cada manhã achar a raiz. Achar Jesus. Então, ponha sua mão sobre o seu coração. Eu faço isso todo dia. Há muitos e muitos anos. Eu queria que você falasse junto comigo essas palavras. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo E está em todos nós. Cada dia, cada manhã, eu acordo ou em voz alta, dependendo se eu quero acordar na minha esposa, ou no silêncio. Eu faço uma declaração que consegue me deixar em paz. Porque na hora que você coloca seus pés no chão, seu dia começa a correr, a andar. E você precisa ficar centrado naquilo que é permanente. Porque tem muita coisa que você vai enfrentar cada dia que não é permanente. As coisas visíveis são passageiras, mas aquilo que é invisível é eterno. E quem vive em você, Cristo, raiz, é o grande poder que vai sustentar você em todas as circunstâncias do seu dia. Jesus é tudo ou nada. Fala isso comigo. Jesus é tudo ou nada. Nós temos que decidir. Jesus falou de uma maneira que não permite a gente achar um lugar no meio para colocar ele. Se você falar que ele foi um grande professor, foi sim. Mas se ele foi somente um professor ou uma pessoa sábia, isso não resolve nosso problema. Jesus falou de uma maneira que não permite a gente ficar no meio. ou ele é ou ele não é o Filho de Deus. Amém? Ou ele é ou ele não é salvador. O cristão autêntico tem que sair dessa questão de colocar Jesus entre muitos assuntos. Porque ele é o assunto. O autor que tem me influenciado muito foi C.S. Lewis, aquele autor da Crônicas de Nárnia, outros livros, A Vida Cristã Pura e Simples. E no livro A Vida Cristã Pura e Simples, ele falou assim, um homem que dissesse aquilo que Cristo dizia, ou seria um enático, ou então teria que ser o próprio demônio das profundezas do inferno. você pode recluí-lo no hospício, achá-lo maluco, cuspir nele e matá-lo por considerá-lo um demônio, ou cair a seus pés e chamar-lhe Senhor e Deus. Não tem meu termo. Um homem que diz que ele pode perdoar os nossos pecados, ou ele pode e não pode. Um homem que diz quem me vê vê o Pai, ou ele está falando a verdade, é uma pessoa louca. Você não pode deixar Jesus ser alguma possibilidade, é impossível ser cristão de verdade e não decidir se ele é tudo ou ele não é tudo. E muitos dos nossos problemas nas nossas vidas espirituais a raiz dos problemas é essa divisão interior nas nossas mentes sobre quem ele é. A razão por que a nossa igreja está focando tanto em Jesus é porque nós temos que ser uma igreja curada e uma igreja que é capaz de viver a vida cristã. E única maneira é todo mundo ver Jesus como sendo tudo. Eu prefiro que você fala para mim que ele é nada. do que você ficar no meio. Uma pessoa no meio é uma pessoa confusa. É extremamente importante que a gente chegue nesse lugar Cristo é tudo. E eu não estou dizendo isso. Esse versículo vem de Colossenses capítulo 3 que diz Cristo é tudo e está em todos nós. Você crê nisso? Você descansa nisso? Você vai deixar isso orientar a sua vida? Uns anos atrás eu vi um vídeo acho que foi Cepal uma organização missionária de liderança criou um vídeo para uma conferência. Eu queria que você olhasse esse vídeo agora para ouvir Colossenses capítulos versículos 15 a 20. Depois vou ler o trecho inteiro porque eu acho tão importante. Vamos ver quem é Jesus. Dê uma boa olhada nesse vídeo. Tchau Tchau eu não consigo ver aquilo sem chorar porque se ele é isso eu estou bem. O mundo tem jeito a humanidade tem cura eu posso ser otimista uma pessoa otimista eu posso ser uma pessoa que coloca meus pés no chão cada dia e diz Jesus é tudo fala isso comigo Jesus é tudo guarde esse pensamento porque sua capacidade de viver um dia de cada vez na plenitude do que ele é depende disso agora eu queria ler o trecho mas eu queria ler de uma forma diferente eu marquei no trecho alguns lugares onde o nome de Jesus é citado porque em Colossenses capítulo 1 o nome Jesus ou a palavra ele nele em ou quem referente fazendo uma referência para Jesus em 29 versículos ele é mencionado 30 vezes nos primeiros 20 versículos que eu vou ler ele é mencionado 15 vezes agora esse livro da bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo foi escrito pelo apóstolo Paulo que seria um mártir que ia morrer pela vida de nome de Cristo e nós temos que responder essa pergunta quem é esse homem quem é Jesus toda geração tem que responder essa pergunta deixa eu ler eu peço perdão para qualquer erro na pronúncia mas vou ler mesmo e vamos em frente Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão temote aos santos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo sempre agradecemos a Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês pois temos ouvido falar da sua fé que tem em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos por causa da esperança que lhes estava reservada nos céus a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês por todo o mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram entenderam a graça de Deus em toda sua verdade vocês o aprenderam de epáforas nosso amado cooperador fiel ministro de Cristo para conosco que também nos falou do amor que vocês tem no espírito por essa razão desde o dia em que ouvimos não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em todo possam agradá-lo frutificando em toda obra crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória para que tenham toda perseverança e paciência com alegria dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados ele Jesus é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus na terra as visíveis e invisíveis tenham tronos soberanias poderes autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que a igreja é o princípio primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz ou ele é tudo ou ele é nada você tem que se posicionar ou ele é tudo ou tudo que eu acabei de ler é uma invenção teologicamente de pessoas enganadas se ele entrasse aqui neste exato momento em carne e osso ele não ia deixar você criar suas próprias opiniões sobre ele ele ia abrir a boca dele com muito amor muita paciência com cicatrizes da sua morte na cruz e ele ia colocar você perante ele olho no olho face a face e eu creio pelo Espírito Santo de Deus que ele ia perguntar para você o que você pensa de mim o que você pensa de mim ele não ia perguntar se você é dizimista ele não ia perguntar se você gosta de ele não ia gostar se você gostou do louvor ele não ia perguntar nada disso porque isso é coisa que foi criado ao redor dele mas o cristianismo de verdade é você olhando para ele e dizendo eu creio que o senhor é o filho de Deus eu vou arriscar tudo porque o senhor é tudo então quando eu penso nisso eu fico eu fico perante essa essa verdade pensando poxa que coisa linda que coisa e tira o fôlego da gente eu sou crente agora há mais de 52 anos mas ele continua me dando surpresas todo dia eu não eu não entendo como o cristão pode cansar eu entendo porque o cristão pode cansar do cristianismo mas não de Cristo o cristianismo quer dizer aquilo que o homem faz o nome dele mas o Cristo cansar dele eu não consigo entender isso eu eu sou pastor tanto tempo que se se tem maneira para a igreja errar eu já vi nada mais me choca a gente a capacidade crente de bagunçar a coisa é sem limites a minha capacidade de errar também é sem limites eu eu canso de mim mesmo mas de Jesus eu não canso porque eu creio nesse versículo que diz aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós vimos a sua glória glória como do unigênito vindo do pai cheio de graça de verdade Jesus é chocante Jesus é único Jesus é tudo e eu não posso fazer uma coisa melhor para você do que colocar você perante Jesus e eu desaparecer que ele cresça e eu diminuir para mim isso é sucesso quando você está empolgado com Jesus eu fico aliviado porque eu sei quem crê que ele é tudo é uma pessoa que vai ter chão tem alicerce e consegue navegar as coisas aqui neste mundo um autor Stanley Jones que também me tem influenciado muito ele disse Jesus é a simplificação de Deus isso não vai aparecer na tela mas a ideia é boa é simplificação não é aquela simplificar isso é simples é fazer com que eu consiga compreender Deus de uma forma que me deixa satisfeito é como uma boa refeição é uma água quando você está com sede quando eu olho para Jesus uma coisa acontece como Hugo estava falando sobre ele estar perto desse homem que estava falecendo aquele homem que a gente orou aqui não sei se você lembra que ele está na presença de Jesus agora mesmo gente você crê nisso ele está mais vivo hoje do que ele jamais foi aqui e um dia eu vou ter a mesma experiência mas vou lembrar enquanto eu estou morrendo ele diz quem crê em mim nunca morrerá porque ele é tudo ele simplifica Jesus é a revelação do que Deus está pensando a respeito de você você gosta de você tem tanta gente que tem baixa autoestima tem percebido como isso é quase uma doença crônica no mundo inteiro pessoas eu estou muito gorda eu estou muito magro eu estou muito baixo eu estou muito alto não tem falta de gente que está fazendo críticas de si mesmo agora eu pergunto para você o que você acha que Jesus pensa de você porque o que ele pensa de você é mais importante do que você pensa de você você acha que ele gosta de você ele morreu por você será que ele será que ele é disposto a perdoar você é claro ele resolve isso para nós outro autor disse e se Deus é como Jesus podemos afirmar que Deus quer o nosso bem e quer nos fazer somente aquilo que é bom Jesus deveria surpreender você até o seu último dia aqui neste mundo eu quero acordar cada manhã até o fim da minha vida esperando uma nova revelação de tudo que ele é e você acima de tudo eu quero eu não quero perder essa conexão de ele me surpreender todo dia eu estava conversando com Kenny sobre há muitos assuntos essa semana é tão gostoso ter ele aqui em casa com a gente e ele estava encorajando a gente é bom quando tem um filho que encoraja falando do futuro de Pamela e eu e ele falou claramente pai nesse novo mundo que estamos vivendo pessoas da sua idade podem ser pessoas mais influentes porque podem mostrar o caminho de uma vida que não se passa no declínio mas você vive uma fé que cresce cada dia enquanto o corpo fica mais fraco sua fé pode explodir você pode viver a melhor fase da sua vida eu precisava ouvir isso eu precisava ouvir essa mensagem que Jesus vai ser relevante aqui nesse corpo até o meu último respirar aqui Jesus vai me surpreender muito ainda gente segunda coisa essa pessoa resolve tudo ou nada por isso a gente fala quem tem Jesus não tem falta de nada fala isso comigo quem tem Jesus não tem falta de nada também falamos muito aqui não há nada que a presença de Jesus não possa curar fala isso comigo não há nada que a presença de Jesus não possa curar você crê nisso? eu creio que ele ainda está me curando e não vai parar alguém descreveu Jesus foi C.S. Luz que descreveu Jesus assim Jesus é como uma boa infecção primeira vez que eu ouvi essa declaração é estranho boa infecção será que existe uma boa infecção ele disse não é uma infecção que uma vez que você pega ela ela não para até curar você quem gostaria de ter essa boa infecção então você já tem se Cristo está em você está em você não é uma questão se você vai ser curado você já está sendo curado santificado ele resolve tudo se esse luas mais uma vez diz eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia não apenas porque eu vejo mas porque através dele o sol a luz eu vejo tudo ao meu redor cristianismo abre os olhos ou melhor dizer Jesus abre os meus olhos é uma alegria estar aqui no Brasil com os irmãos mas eu tenho certeza absoluta se eu não se eu não experimentasse Jesus abrir os meus olhos quando eu tinha 16 anos eu nunca teria deixado meu país nunca mas uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida era conhecer vocês isso é pura verdade eu seria uma pessoa pobre se eu tivesse passado a minha vida inteira nos Estados Unidos confortável talvez mais mas não conhecer vocês e ver Jesus em vocês é uma riqueza para mim é uma riqueza para meu filho é uma riqueza para nossa neta rena que está aqui essa semana o pai dela trouxe ela aqui por uma razão para ela ver as raízes da família McCord no Brasil porque ele não quer que ela esqueça que a família McCartney e McCord nós nós temos mais de 60 anos aqui e nós estamos orando que Deus pegue que chame os nossos netos para abrir os seus olhos e ver o que Deus pode mostrar Jesus garante tudo que é eterno tem coisas que são passageiras e coisas que são eternas gente você não é uma coisa passageira você é um ser eterno compreenda disso toda coisa material é passageira mas você não é coisa material você é um ser espiritual e você é um ser eterno e você conecta com Jesus ele garante que sua eternidade é frutífera e boa nos assuntos tratados nessa declaração somente tudo funciona quase não ajuda Brasil quase ganhou isso dá conforto para você jogou bem para brasileiro isso não é suficiente sonhando naquela outra estrela número seis não é no mundo espiritual gente quase é se afogar não importa se você vai se afogar uma milha da praia ou dez metros da praia quase não funciona Jesus tinha que morrer na cruz para resolver tudo essa pessoa dá tudo ele é tudo que a generosidade pode ser uma das coisas pode passar mais um slide agora alguém falou assim e eu concordo se se Deus é como Jesus eu estou dentro se Deus é como Jesus eu posso me entregar para Deus porque para nós a gente tem que ver em carne e osso gente eu tenho que ver em carne e osso perdão como é que você define o que é perdão pelo conceito ou pela experiência como é que você define de verdade amor pela ideia ou pela experiência como é que você sabe o que é reconciliação como é que você sabe o que é aceitação como é que você sabe o que é o reino de Deus em Jesus em Jesus através da minha esposa Pamela de 47 anos de casamento eu sei o que é ser amado continuamente não é uma teoria comigo eu sei que esse tipo de amor que uma mulher pode entregar para um homem eu já vi eu sei o que é amar um filho e ter um filho me amar carne e osso eu sei o que ter um amigo como Hugo e experimentar o que é amizade como é que você conecta com a realidade de Deus em Jesus não tem outro jeito para nós gente teoria não funciona a gente tem que ter em carne e osso por isso ele é tudo para nós e finalmente ele essa pessoa exige tudo ou nada eu não quero ser duro mas eu tenho que ser honesto com os irmãos hoje de manhã se você está tentando viver a vida cristã dividido entre a vida cristã e outras vidas você vai se frustrar não tem como misturar Jesus com mais ninguém mais nada eu amo a minha esposa amo o meu filho mas a única maneira que eu vou amar o Kenny corretamente ou a Pamela corretamente e eu amar Jesus como sendo tudo não é Jesus e Kenny não é Jesus e Pamela não é Jesus e Hugo na minha vida é Jesus tudo que permite ser o homem que eu preciso ser na vida do Hugo do Kenny da minha esposa não pode misturar ele com mais ninguém ele tem que ser foco centro e tudo na minha vida as exigências de Jesus são totalitárias falou Thomas Kelly um autor quaker parece uma coisa negativa mas o que ele está dizendo é assim Jesus não permite competições ele não permite outros caminhos ele é o caminho a verdade é vida ninguém vem ao pai a não ser por ele não pode ser Jesus e dinheiro Jesus não é contra o dinheiro mas o dinheiro tem que ter servo de Jesus nas suas mãos tudo tem que ser se joelhar perante ele inclusive a minha conta bancária inclusive o meu futuro inclusive minha saúde tudo isso tem que ceder para Jesus sendo que tudo ele sendo tudo ele não pode oferecer a nós mesmos nós menos do que ele é e não podemos ter menos que ele é estarmos com ele isso quer dizer não peça para Jesus só abençoar você diga para ele sou somente teu fala isso comigo sou somente teu mais uma vez sou somente teu não para no meio ah mas se eu fizer isso eu tenho que manter tudo o resto funcionando não não sou mais eu quem vive mas Cristo que vive em mim se esse luas outra vez falou assim se eu fosse te recomendar uma religião para lhe fazer sentir confortável certamente não lhe recomendaria o cristianismo impressionante a gente recomenda o cristianismo assim na igreja é legal é alegria é coisa boa e a gente tenta minimizar a decisão que a pessoa tem que tomar eventualmente todo cristão tem que chegar nisso ou ele é tudo ou ele é nada nós temos que chegar gente eu sei que cada dia é um dia eu sei que cada dia traz seu 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 mal eu entendo isso eu não estou dizendo que eu consigo todo dia viver o que eu estou pregando aqui perfeitamente mas uma coisa que eu sei chegou um momento na minha vida logo depois da minha conversão que eu me coloquei perante Jesus e eu disse o senhor é tudo e cada manhã eu tenho que repetir o senhor é tudo o senhor é tudo e aos poucos com muita paciência ele me guia no caminho na verdade ele me leva na direção do pai porque ele é tudo ele exige a sua atenção gente dá pra Jesus sua atenção sabe que vocês estão me ouvindo agora uns 30 35 minutos e o melhor dom que um ser humano pode dar pra um outro dom é prestar atenção então vocês me deram 35 minutos da coisa mais preciosa que você tem que é a sua atenção obrigado obrigado e durante esses 35 minutos eu tenho tentado virar sua atenção para quem porque eu não quero sua atenção para mim eu quero sua atenção para ele eu estou totalmente à vontade em desaparecer se ele aparecer porque ele é tudo ele quer sua fé fé é receptividade e a mão aberta cada manhã senhor é um dia novo eu estou começando com zero mas com o senhor eu estou começando com tudo com tudo ele quer a sua cooperação ele quer sua cooperação diga para ele a tua vontade seja feita fala isso comigo a tua vontade seja feita coopere com ele ele quer união com você ele não quer somente quem perdoou você ele quer quem a pessoa que se transforma na sua vida ele é a minha vida ele é a sua vida Cristo é tudo está em todos nós fala isso comigo Cristo é tudo está em todos nós ele exige tudo que é tudo e bom para nós ele exige tudo porque ele exige tudo porque ele é tudo e quer tudo que é bom para nós então terminamos com essa frase quem tem Jesus não tem falta de nada fala isso comigo quem tem Jesus não tem falta de nada ele é tudo amém alegre-se já vencemos e não vai perder o jogo não já vencemos em Cristo Jesus que Deus te abençoe amém 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 amém